De volta com o nosso Você Bonita, quase que em meio largada durante o intervalo, porque o prato tá bonito, a mesa tá linda e a gente vai comer muito bem hoje. Olha que delícia, nhoque de batata doce. Tem cogumelo, tem tomatinho, tem rúcula, perfeito para esta quarta-feira. Nossa, hoje é quarta-feira, chefe querido! Ah, que bom tá aqui, maravilha. Como é que tá o azeite aí hoje? Minha lá ou não? Ah, tá caprichado, caprichado. Consegui, consegui, consegui uma cota boa de azeite hoje. Eternamente, gente. Balancei com a batata doce, e os cogumelos ali, me liberaram. Nunca mais eu vou esquecer desse dia que ele falou, olha, fuzi, miguela o azeite, para a gente não botar muita gordura aqui. Muito bom. Vamos lá, meu querido, vamos para essa receita que olha, sensacional, poucos ingredientes, né, acessível. Ela é super simples, super facinho de fazer, super saudável, né? É uma receita fit, com carboidrato de boa qualidade. Agora começou o ano fit. É isso. Quer que eu faça com a batata roxa ou com a batata clara? Ah, e essa roxa tá bonita, né? Roxa? É, tá bonita a roxa, né? Maravilha. Eu acho maravilhosa. Vou pôr a luvinha aqui que eu faço muita sujeira. Fica bonito no prato, mas claro, a opção de fazer com a outra também... Não muda nada, não muda nada. Tem a roxa, tem a doce, a branca, aquela amarela, acho que tá bonita aquela amarela. Também, também. Ah, é, nossa. Já fiz também, ficou bem gostosa. Bem gostosa. E dá certo com outros tubérculos. Dá, dá sim. Tem mesmo... Tem mesmo... Tem mesmo... Tem mesmo... Tem mesmo... Vamos lá, batatinha. Aqui é só batata doce cozida em panela aberta mesmo, cozinha super rápido, já descasquei antes. Certo. Tá? Descei esfriar um pouquinho, espremi e ela ficou assim, nessa textura. Tá? Vamos entrar com uma pitadinha de sal, um ovinho e farinha de aveia. Pra não usar a nossa farinha branca, a farinha de aveia. Muito bom. Aqui, pra meio quilo de batata doce já cozida, eu tô sugerindo uns 100 gramas de farinha. Porém, às vezes a farinha tá um pouquinho mais... a massa tá um pouquinho mais seca. Então, vamos devagar com essas medidas, tá? Tá, pra dar liga à pesquisa. Pra dar liga. E um ovo, né? Um ovo. Pra meio quilo, um ovo e os 100 gramas da farinha. E rende muito, né? Isso que é muito legal do nhoque com esses ingredientes. Rende super bem. Uma porção que serve umas quatro pessoas aqui. Olha lá. Duas se for igual eu e quatro se for igual você. É, confesso que no meu prato eu colocaria um pouquinho menos do nhoque, muito tomate, muito gomela, a proporção muda um pouquinho, mas tá tudo certo. Tem que aproveitar, né? É, por exemplo, abóbora. Eu sou doida com abóbora, acho que daria certo também, né? Daria, daria usar aquela cabotinha. Sim. Que eu acho mais sequinha. Aqui, ó, pus devagar, porque eu vou colocar mais um pouquinho, tá? Tá. E vai dando a liga. Olha lá que bonito. Vai render muito, olha só. E aqui tem quanto de batata doce? Meio quilo. Meio quilo. Meio quilo de batata doce. Olha que bonito. Aproveita aquela receita de final de semana, assim, né? Que não tem erro. Super artesanal, caseiro. Super rápida. Então isso já é muito mais saudável, né? E é uma comida super rápida de fazer. O nhoque não é um demorado, né? É, é. Só esse cozimento da batata e batata doce cozinha super rápido. E a sua dica é ir fazendo assim mesmo, né? É. A gente fez um rolão. Tá. Vamos cortar nos menores agora, pra fazer as bolinhas. Tá. Fazer a minhoquinha. Entendi. Facilita bem. Olha como dá a liga rápido. Tá, você viu? E ficou uma liga tão bonita. É. Eu já tinha feito o nhoque de batata doce, só farinha branca. Tá. Quando eu testei com a farinha de aveia, funcionou super bem. É, aumenta bastante a fibra, sensacional. O que eu senti só, é que às vezes o nhoque de batata você pode já passar direto na frigideira. Tá. Essa aqui, por causa da farinha de aveia, eu senti um pouquinho amargo. Então, eu acho importante... Passar pelo... Só passar pela água fervendo. Entendi. Tá. É, ela vai ter um sabor residual diferente. Entendi. Sim, mas... Só colocar aqui, não interfere em nada. Olha lá, fez as bolinhas. Cortou. Olha lá, gente. Não precisa pôr farinha mais, tá? Nossa, é muito rápido. Deixa eu te ajudar aqui, que você já deixou, né? Já deixei fervendo. Fervendo a nossa água. Olha lá. Olha lá. Nossa, a gente receita rápida mesmo. Não tem desculpa. Nossa. E você sabe que assim, é... É um jeito de substituir ali a massa, a criançada que ama macarrão e tal. Colocar o nutriente que a batata tem muito, né? Então, é uma excelente possibilidade. E já, já o molho, hein? Tô louca pra conhecer esse molho. Tá, então, olha. O que eu vou fazer agora? Tá. Você vai... Eu já vou ligando a frigideira pra gente começar a fazer. Então, vou lá, enquanto você vai... Quanto tempo? Tem que ficar aqui até subir. É super rápido. É coisa de dois minutos. É o tempo da gente começar a fazer o molho. Se você quiser ir fazendo alguns... Tá. Tá? Eu vou lá e já volto. Depois a gente mostra também ao vivo. Pra ver esses nhoques ficando prontinhos. Olha aqui, gente. Rápido. Pelo que eu tô vendo, eu vou comer esse que ele tá fazendo agora. Esse fresquinho. Delícia, né? Agora assim, ó. Deixa eu te contar. Vai comer o nhoque? Tá. Delícia. Vai matar vontade. Receita gostosa. A gente volta. Olha lá. Ele já tá prontinho ali, ó. Vendo como é que... Tá tudo certo na nossa frigideira, certo? Tudo lindo. Que cogumelo você escolheu, chefe? Aqui eu escolhi o paris e o shiitake. Tá. Mas pode escolher o que... E faz um mix, né? Ah, eu escolho o... Qual eu preferi? Adoro o cogumelo. Eu adoro um que chama eringues. Já viu? Sabe qual que é? Não. Mas talvez eu saiba. Ele é compridinho, assim. Ele é maior. Você corta em lâmina. Nossa. Parece uma carninha. Eu acho ele delicioso. Um alho. Pode picar quem quiser. Eu só vou dar uma quebrada aqui. Boa. Só pra dar um perfume. Fundinho de azeite. Adorei a ideia. Cogumelinho na frigideira. Aqui. Agora a gente pode subir a temperatura. Aqui, ó. Eu só cortei em lâmina. E lá na sua região deve ter muito cogumelo, né? Ah, tem bastante. Deve ter muito... Bons fornecedores, né? De cogumelo eu consigo... Tem umas épocas do ano que a gente usa bastante. Eu adoro cogumelo. É, então eu acho. Substitui. Depois você vai convidar todo mundo que eu tô sabendo que tem umas coisas legais rolando por lá, né? Tem, sempre tem. Sempre tem, sempre tem. Já, já eu vou passar o convite. São Roque bomba. Aqui, ó. Água fervendo. Tá. Coloquei sal na água como se fosse macarrão. Vamos jogar os vinhoquinhos lá pra cozinhar. Passa o sujeira mesmo. É, olha. É um chefe, né? É bonita a água, né? Quando você cozinha a batata doce... Aí, ó, daqui a pouco vai subir. Fica esse azul. Ó. Cogumelinha. Boa dica. Cogumelo... Eu não gosto de passar ele muito do ponto. Eu gosto dele mais firminho. Pra ficar crocante, né? A Fuse ali me falou uma receitinha ali, uma saladinha de cogumelo que eu já quero fazer. Não, a Fuse sabe tudo porque, como japonesa, ela tem umas receitas tradicionais, assim, com ingredientes diferentes também, que são comuns, né? No Japão, que é o máximo. E tudo muito saudável. Fico chocada. Olha a cor da água, olha lá. Fica esse azul bonito, né? Bonito. Deve ficar bastante no city nessa água aí, né? Dá pra guardar um pouquinho desse caldo, hein? Eu acho tão bonito. Quando você cozinha ela a primeira vez, fica um azul tão forte, bonito. Então, ó. Daria pra usar pra várias receitas. É, é, o caldo. Olha aqui. Já tá subindo. É o tempo que deu. Aí vai pra frigideira. Eu até prefiro que ele termine o cozimento aqui na frigideira, daí ele não passa do ponto. E pega o sabor, ó. Olha lá. Muito chique. E custo baixo. Custo baixo. Assim que a gente gosta. Daqui a pouquinho tem perguntinhas, hein? E já já a gente vai conversar com o doutor Dereck, que é endocrinologista. Ó que legal. O que que impede o sucesso no emagrecimento? Porque a gente tá fazendo tudo certo, né? Tá se dedicando e tal. Fala assim, não vejo resultado. Tem algumas dicas do que pode estar acontecendo com você já já. Vocês mandam mensagens. Você não está fechando a boca. Não, então. Às vezes a pessoa até tá. Mas não consegue. Tem umas coisas ali, umas dicas que o doutor vai dar, que eu já bati o olho e que a gente não para pra pensar muitas vezes, né? Se sabota. É, então. Não, às vezes o corpo sabota mesmo. É? É, a gente faz tudo certo, só que ali por dentro o negócio não caminha como a gente gostaria. Já, já. Aí, tomatinho. Tomatinho. Eu gosto de colocar ele nessa segunda parte aqui, porque eu gosto de tomate bem inteiro, tá? Quem gostar dele um pouquinho mais mole, eu coloco antes do... Tá bom, pra ele soltar, né? Estão perguntando... Ai, que lindo quando foi o tomate. Ai, o sucesso. Estão perguntando se pode trocar por farelo de aveia ao invés de farinha. Talvez seja a espessura, né? Ele vai ficar mais grosso, né? O farelo é um pouquinho mais grosso. Talvez não fique tão macio, você também acha que ele pode puxar mais... Eu acho que pode pegar um pouquinho. Pegar mais... É. Talvez... Faz o teste. Se tiver um farelo, bate um pouquinho no liquidificador, daí ele já vai ficar mais fininho. É. Vamos acertar o sal aqui. Pimentinha. Olha, vamos passar bem hoje, hein, Walter? Nossa! Maravilhoso! Receita feita em poucos minutos. Posso desligar? Pode sim. Aí ele vem com um prato fundo, que é nhoque. Eu vou colocar um pouquinho da rúcula agora e um pouco pra gente comer com ela crocante. Só pra ela dar uma aquecida. Isso. Eu não vou mexer com essa que vamos brigar com isso. Esse prato tem lá, não? Não, não tem. As coisas que eu faço aqui é pra você, né? Mas aí chega público do Você Bonita lá e fala assim... Ah, Stephanie, aquele que você fez. Eu queria tanto. Eu queria tanto. Então, aí você tem que agora abrir sessão pro nosso público. Não é justo, né, gente? Justo? Acho que é justo. Justo. Mas a comida dele é maravilhosa, tudo assim. Tudo que tiver lá, vocês vão gostar. Olha. Olha que bonito. Essa rúcula é plantada lá. Nossa, tá maravilhosa. Uma rúcula selvagem. E nhoque dá pra congelar? Tem... Eu não gosto, mas dá. Pré-cozido. Entendi. E tem que deixar ele congelar separado e depois colocar no saquinho. Depois, junto. Deixa no saquinho. Legal. Deixa ele congelado separadinho. Depois, posso pôr um azeite em cima? Pode. Só pra não dizer, você não dizer que eu também me guelo. Né? Pissãozinho. Na rua. Tá bonito isso, hein? Prontinho. Vamos lá, chefe. Deixa eu arrumar aqui. Experimentar essa delícia e passar o contato dele pra todo mundo ir lá. O que que tá rolando em São Roque? Tem agora umas festas, né? Que eu fiquei sabendo. Recebi até umas fotos bonitas. Sim. Ah, tá tendo a colheita da uva. É. É muito legal. É muito legal. Vários estabelecimentos fazem. Faz a colheita da uva e já produzem. É um passeio muito legal. Quem tiver oportunidade de ir, tem algumas vinícolas de São Roque e tá fazendo. Ah, é? Vale muito esse período. A chuva atrapalhou um pouquinho, mas eles estão conseguindo fazer. Ai, nem me falha da chuva. É um passeio muito legal. E ontem? De qualquer forma. Não, eu acho. Tem que pegar o final. É de final de semana. É. Tá. Chama Vindima. Manda mensagem pro chefe. Nossa, que delícia. Você também ajuda, né? Dá uma... Hum! Tá bom, hein? Bom, né? Não, só o cogumelo. Ele fica perfeito rápido, assim, que nem você fez. Crocante. Não dá uma salteada nele. Ele não passa. Ele não precisa de muito tempo de cozimento. Hum. E a rúcula, assim, crua, é gostoso. Dá um picante. Olha, eu vou falar um negócio. Esse nhoque aqui, muito fácil, muito rápido. É... Tem que entrar no cardápio mesmo. Sim. E mantém textura, né? Não fica... Fica leve. A farinha de aveia combinou muito bem. Não vou falar a verdade. Eu acho mais gostoso que o nhoque tradicional. Porque essa soma do pouco adocicado da batata doce, com a textura de nhoque e com os outros elementos, eu acho mais gostoso. Eu gosto também. Do que o tradicional. Não vou dizer que eu não goste do de batatinha, né? Do de batatinha, mas... Ah, não. Esse aqui tá perfeito. E hoje nós temos tanta gravação, sabe? Gente, nós temos tanta gravação hoje. Amém! Você tá deixando eu comer mais um pouco, né, diretora? Porque hoje o almoço vai ser muito tarde, certo? Mas eu vou pedir pra você guardar meu prato. Hum! Você se ligou, né, Glaucia? Que o almoço é tarde e falou, deixa ela. Vou comer mais um pouquinho, mas assim, muito especial. Delicioso. Façam igualzinho. Custo baixíssimo. Vocês viram quanto que rende? Você faz em cinco minutos. Nesse prato. Super rápido. Cinco minutos. Ó, vou deixar o contato pra vocês, do Stefano, lá em São Roque, pra todo mundo prestigiar, aproveitar e fazer um passeio super legal. E nessa época, então, que a gente tem nessa colheita da uva, a gente vai, claro, também ajudar, né, a valorizar o que a gente tem de tão próximo das regiões. Tá tão perto aqui, um produto tão legal, um passeio muito legal, assim, pra família toda. Família toda. Arroba Stefano Restaurante. O Stefano é com S, tá? No início. E com F. Stefano Restaurante, lá no Instagram, né? Arroba Stefano Restaurante. Vocês já encontram todo o trabalho, já pode mandar mensagem pra eles. Muito obrigada. Obrigado, Elma. Você guarda? Prazer. É todo seu. Esse aqui, se depois eu não comer, eu vou ficar pensando, né? Obrigada, querida. Obrigado, Elma. Olha, que coisa boa. E fica todo mundo babando, né? Porque um prato desse, agora eu vou te perguntar. E fica todo mundo babando, né?